Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu decidi trazer-vos uma espécie da Raja de Quick versão primavera porque eu tenho usado produtos muito mais levezinhos, porque estamos na primavera e está mais calor e eu bronzeei-me um bocadinho, verdade seja. Também tenho visto, vocês têm-me perguntado muito no meu Instagram como é que faço os meus caracóis e vocês parecem gostar imenso dos meus caracóis por isso, antes de mais, muito obrigada. Hoje vou-vos mostrar como é que eu faço ou tenho feito os meus caracóis ultimamente. Espero muito que vocês gostem deste vídeo e já sabem, se já são daquelas que dão like antes de ver, deem já o vosso like, subscrevam o canal e... agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar. Bem, vamos então começar pelo cabelo. Como veem, eu acordo todos os dias com esta juba, mas aquilo que eu faço é muito simples mesmo. Eu uso quase sempre este shampoo seco. Eu adoro shampoo seco, eu acho que faz toda a diferença. E aquilo que eu faço é aplicar sempre nas raízes. Às vezes ponho um bocado random, não é verdade? Depois deixo-me assim repousar um bocadinho e começo a massajar as raízes para tirar o excesso de óleo. Eu gosto imenso de usar este shampoo seco por várias razões. Dá um efeito de cabelo acabado de lavar, mas não foi acabado de lavar, que lavar o cabelo todos os dias. É uma grande seca. Dá volume, dá corpo e dá textura. Eu gosto imenso destes shampoos secos. Há vindo em toda a parte, portanto eu adoro e já não vivo sem eles. Outra coisa que eu faço é usar sempre o protetor de calor, porque eu quase todos os dias uso o meu modelador, ou um secador, ou uma chapinha. Entretanto, enquanto o protetor de calor fica a atuar, eu preparo sempre o meu ferro para que ele possa aquecer. Eu uso normalmente a 170 graus, mas se vocês tiverem o cabelo muito fininho, não arrisquem 170 graus. Fiquem pelos 100 ou 120 graus. Enquanto esperamos que o protetor de calor atua, aquilo que eu normalmente faço é aplicar sempre creme hidratante. Eu hoje vou experimentar aqui este creme com vocês. Este é da Clinique e é o Anti-Blemish Solutions. E basicamente ele diz que é ótimo para quem tem acne e borbulhas. Entretanto, eu vou fazer o cabelo em simultâneo, porque é isto que eu faço no meu dia-a-dia. Normalmente, agora que o protetor de calor já atuou no meu cabelo, aquilo que eu faço é dividir assim em dois o cabelo. E começo sempre, normalmente, pela parte de trás. E depois, aquilo que eu faço é exatamente isto. Deixo atuar e depois largo. Um dos meus truques, eu acho que é mesmo o facto de eu deixar o caracol aguentar um bocadinho e arrefecer aqui na mão, porque senão, se vocês largarem logo, o caracol perde um bocadinho a estrutura. É aquilo que eu tento fazer sempre, é rodar uns para dentro e outros para fora. E só depois... É aquilo lá. Às vezes, poso aqui no ombro só para garantir que ele fica um bocadinho mais de tempo, mas ele depois acaba por cair, mas sem problemas. E é isto que eu vou fazer agora no cabelo todo e já volto. Bem, aqui nesta parte de frente, a única diferença é, eu divido aqui em dois e as duas eu faço para trás. Ou seja, assim... E depois largo devagarinho. Não faço tanta questão de ficar aqui muito tempo, porque senão fica um caracol demasiado arrebitado e aqui à frente não fica muito bem. E aqui, aquilo que eu faço é isto. Vou deixando e vou descaindo para não ficar demasiado assim. Porque senão fica um caracol demasiado apertado e eu não gosto muito de ver aqui à frente caracols demasiado apertados. Vejam só a diferença. Este lado ainda não está completo, não é? Mas até as nuances ficam mais brilhantes, ficam mais evidentes deste lado assim, do que no cabelo em que a pessoa não o arranja. Estão a ver? Bem, decidi afastar um para vos mostrar como é que eu na realidade faço, porque senão eu vou muito perto da câmera, não dá para perder. Põe a cabeça para baixo. Põe assim, assim. Esta é uma laca de fixação média, portanto não se assustem. Depois mexo assim os caracols, cabeça para baixo. Põe assim os caracols. E depois, olha, assim. E não mexo neles até acabar de me maquilhar. Vamos então agora passar à pele. Eu adoro pele, já toda a gente sabe, não é? E uma das coisas que eu tenho adorado usar é sem dúvida este primer da Urban Decay. Isto, além de ser um primer, dá também um boost de hidratação à essa pele. E aquilo que eu faço é apontar. Entretanto, eu estou muito indecisa no batom que eu vou escolher para hoje, mas vou vos só mostrar. Estes batons são tão giros. São da Estée Lauder e são da gama Pure Color. E vai ser difícil escolher porque temos desde roxo, bordô, encarnado, bem, enfim. Agora sim vamos passar para a base. Aquela base que eu tenho usado ultimamente é esta de supermercado que é da Rimmel Match Foundation. Ela tem SPF 20 e é a cor Soft Beige. Aplico assim um pump e aplico na cara toda. Eu sinto imenso que esta base me tem dado uma pele muito mais luminosa, muito levezinha, não está nada carregada. E acaba por me cobrir todas estas manchinhas que aqui estão. Então, aquilo que eu faço é aplicar assim, na testa, nos principais pontos, bem e misturo em movimentos circulares com este pincel. E gosto muito da cobertura e desta combinação, portanto. E uma coisa que eu adoro nesta base é o cheiro. Ela cheira super bem. E acho que custou no máximo 12€. Eu mostrei-lhe o meu vídeo de supermercado, de compras de supermercado. E pronto, este é o resultado final da base. Eu acho que dá um toque muito levezinho e cobre-me as minhas manchas, o que é perfeito. A cor está a condizer com o meu pescoço, que é o mais importante. Normalmente eu tenho a cara sempre muito mais clara que o resto do corpo. O corretor, vocês já sabem que o meu preferido é este da Nars. E ainda bem que a Nars está a chegar a Portugal. Estou super contente e morta para poder passar na Sephora e ver todos os produtos novos da Nars. Já sabem que eu sou amante da Nars. Hoje vou bater tudo com o mesmo pincel da base, porque as minhas Beauty Blenders foram todas roídas pelos meus cães. Então vou ter que desarrascar assim mesmo. O corretor dá logo uma luminosidade à pele, que eu adoro. E cobre as olhares ao mesmo tempo. Depois da base feita, vamos passar ao pó compacto da Laura Mercier, que eu tenho adorado. Algumas pessoas disseram para eu aplicar este pó compacto da Laura Mercier com uma Beauty Blender. Eu experimentei e não gostei nada do resultado final. Parecia que tinha mergulhado no pó. E além de que parece que escurece o tom da base, portanto eu não gostei nada do baking, ou lá como se chama. Eu aplico sempre assim com o pincel, que normalmente eu aplico bronzer, porque não está muito bem. Mas who cares? Resulta para mim. E levemente passo aqui nas olheiras. Aqui nestes cantinhos do nariz. O pincel aqui, nariz, testa. E depois o resto espalho pelo resto da cara. Aplico também um bocadinho na pálpebra, para que ela não fique com aspecto gorduroso. Agora, aquilo que eu vou fazer é bronzer. Mais uma coisa da Nars. Acho que eu sou fã da Nars ou não. Eu uso este pó, que é o Laguna. Eu amo esta cor. Acho que dá para toda a gente, quase toda a gente, porque basta vocês aplicarem mais ou menos. E entretanto, hoje é dia da mãe. Estava a me esquecer. Eu ia jurar, no fim de semana passado, que o fim de semana passado era dia da mãe. E eu dei um colar à minha mãe, de Swarovski. Este é o meu, é da coleção do dia da mãe. Este fiquei com ele para mim. E dei o do dia da mãe. Depois fotografi no meu Instagram, depois passem por lá e vejam. Agora, vou-vos mostrar uma marca, porque eu sei que muitas pessoas não gostam de ver maquilhagens só com produtos caros. E eu sei que estes produtos que eu aqui estou a mostrar não são propriamente baratos. Mas, eu vou-vos mostrar este blush da Sleek, que eu sei que a Sleek é uma marca ótima e mais barata. Eu já usei muito este blush da Sleek. Guardei-o e agora lembrei-me dele outra vez. E eu gosto imenso dele, porque é bastante pigmentado e adoro o tom. É assim, tipo este rosa velho, 928. E acho que Sleek, vocês pelo menos no corte inglês, conseguem encontrar Sleek na Séfora, na zona da Séfora. Eu pongo sempre, normalmente, o blush das maçãs até cá atrás. Assim e lá para trás. Há quem diga, pois, para-se palhaço, há quem diga que não é assim que se aplica. Eu gosto de aplicar assim, é assim que resulta comigo. Cada um tem a sua maneira de aplicar e não vamos levar nada disso a mal. Para terminar a pele, vamos ao iluminador da Urban Decay. Este iluminador é tão giro, tão giro. É o After Glow Aura. É o nome da cor. E eu aplico na noite, assim, aqui por cima do blush. E dá logo um glow à pele. Eu acho que depois das pessoas verem este vídeo vão perceber porque é que eu demoro sempre tanto tempo a sair de casa. Mas é que eu não consigo sair de outra maneira. Como eu gosto tanto de desperdiçar, ou melhor, não é desperdiçar, mas como eu gosto tanto de investir tempo na pele e ter uma pele bonita, porque a minha pele é natural, não é muito bonita, aquilo que eu faço é gastar menos tempo nos olhos. E prefiro. Aquilo que eu tenho usado é uma paleta de nudes, esta é da Urban Decay e uso sempre este lockout no canto externo. E agora vocês vão ver o tempo que eu perco com os olhos. Muito pouco. Vou aqui ao canto externo. E trago um bocadinho para fora. Ligeiramente para fora. E fico só mesmo aqui pelo canto externo. Não faço grandes coisas. E também não precisam ter imensos pincéis, malta. Basta um pincel e tem a festa feita. Depois venho aqui com um bocadinho de laranja, com o mesmo pincel, não worry-se. E bato aqui no mesmo sítio do canto externo. Bicho, bicho, bicho. Levo um bocadinho para fora. E depois com o pincel, só porque eu gosto de dar sempre outro ar, com este pincel assim mais pequeno. Pronto, com este género de pincel, dá um bocado sujo. Eu venho aqui ao preto, sim, ao preto. Essa cú, bato aqui na minha mão. Bato aqui e bato aqui logo a seguir. Tirar o excesso. E agora neste cantinho, nesta dobrinha, vou aplicar preto. Mas um bocadinho de nada, porque senão é que o preto nota-se logo. E no fim, com o pincel limpo, mas se vocês não tiverem um outro pincel, limpem o pincel um bocadinho num papel higiênico seco. E vou só dar aqui o ar de sua graça e trazer um bocadinho estas cores aqui para o meio. Passo logo ao rímel, porque eu não tenho mais tempo a perder com os olhos. Um rímel, este rímel. Eu digo sempre rímel. Mas é máscara de pestanas, I know. Eu vou usar esta máscara da Marc Jacobs, que eu amo. E eu acho que ela ria bastante bem as pestanas. Posso fazer o que eu quiser às minhas pestanas, que elas não se levantam nunca. Portanto, e em baixo também. E esta é a pose que eu faço para aplicar em baixo. Quase, 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 quase. A acabar, faltam só as sobrancelhas. E para fazer as sobrancelhas é muito simples. Aquilo que eu vou fazer é usar assim este lápis. Este é o da Quem Disse Bernice. Um lápis que é uma parte corretor. Um lado pinta e outro lado é iluminador. O que eu vou fazer é preencher ligeiramente as sobrancelhas. Porque as minhas sobrancelhas estão por arranjar. E quando nós as preenchemos, dá outro aspecto. E parece que até estão arranjadas. Só que não. E agora sim vamos para a parte mais divertida, que é a parte de batom. E o batom que eu escolhi para este look foi este encarnado. Muito giro da Estée Loller. Ele é o número 310. E pronto, este é o resultado final deste look. Eu vou-me pôr mais para trás para que vocês possam ver. E pronto, este foi o batom que eu escolhi. Daqueles todos que eu vos mostrei. Se vocês quiserem ver swatches deles, digam-me também que eu terei todo o gosto em mostrar-vos. Por hoje é tudo, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like. Se inscrevam no canal. Está a decorrer um giveaway no meu último vídeo. Por isso passem por lá. E é tudo por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Já sabem, próxima semana sai o Weekly Vlog na terça-feira. Porque a partir da segunda-feira fica muito apertado para sair. Eu prefiro comprometer-me terça-feira à série. Sai na terça-feira o Weekly Vlog. Vai ser o meu primeiro Weekly Vlog. Oh meu Deus! Por isso, eu espero muito que vocês gostem. E viemos então na terça-feira. Beijinhos!